Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre definição de missão e definição de visão empresarial. E a primeira coisa que você precisa ter em mente é que definição de missão e definição de visão não são apenas poesias que você coloca num quadro bonito, estampado lá na parede da sua empresa. Visão e missão não são apenas fantasias. Missão e visão são, na verdade, balizadores de comportamento. É com base na sua missão e com base na sua visão que todos os comportamentos devem ser conduzidos, devem ser balizados. Então, quando você define a sua missão, você está definindo, na verdade, a sua própria identidade, a razão de ser da empresa. Isto é que é definição de missão. Eu costumo dizer que missão é a realização do sonho do cliente. Então, quando você for definir a sua missão empresarial, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é o problema que eu resolvo? Qual é o problema que o meu produto ou que o meu serviço resolve para o meu cliente? Isto é que é a sua missão. Você nasceu para resolver que tipo de problemas, que tipo de dores você sana com o produto ou com o serviço que você oferece. Então, missão é aquilo que a sua empresa nasceu para fazer. Imagine, por exemplo, a missão do Google. Organizar todas as informações do mundo e torná-las acessíveis e úteis de modo universal. Essa é a missão do Google. Então, você vê que claramente a missão define para que o Google nasceu. Quando você vai, por exemplo, para a missão da 3M, a 3M é uma empresa que tem foco total na inovação. Nossa missão é resolver problemas ainda não solucionados. Quer dizer, foco total em inovação, em fazer aquilo que ainda não foi feito, em resolver problemas que ainda não foram resolvidos. Isso é que é a missão da empresa. Como é que você utiliza de forma prática a missão da sua empresa como balizador do comportamento da sua equipe, do seu time, dos seus funcionários? É muito simples. Primeiro, você precisa divulgar a sua missão. As pessoas precisam saber qual é a missão da empresa. Para que elas possam controlar o próprio comportamento de acordo com o que a missão exige delas. De acordo com o que a missão da sua empresa exige dela. Você imagina, por exemplo, um restaurante que tenha como missão encantar os seus clientes. Qualquer comportamento de um garçom, do métri ou de qualquer outro que esteja trabalhando ali que incomode o cliente, ele está desalinhado com a missão do restaurante que é encantar os clientes. Qualquer atitude de qualquer pessoa da equipe, de qualquer membro do seu time que não esteja alinhado com isso, que esteja, por exemplo, incomodando a um cliente ou sendo rude com o cliente, ele está desalinhado com a missão do restaurante que é encantar os clientes. E isso abre um precedente para você fazer uma advertência. E cada advertência dessa vai balizando o comportamento da sua equipe. Por isso que a missão é tão importante. Porque na hora que você tem uma missão clara, toda a sua equipe, toda a sua energia fica direcionada para o cumprimento daquilo que você considera prioritário para o sucesso do seu negócio. Então, isso é que é o verdadeiro sentido, é o ponto central da existência da missão, da importância de se definir a missão empresarial. É que a missão empresarial, na verdade, é um balizador de comportamento. Não deve ser encarada apenas como uma peça poética, encostada lá na parede, num quadro bonito para que todos apreciem. Não. Missão é comportamento. É balizador de comportamento. E o que é a visão empresarial? Então, como é que você vai definir a sua visão empresarial? Visão empresarial, eu costumo dizer que é o desejo do empresário. Como é que você se vê daqui a cinco anos? O que é que você quer que a sua empresa seja daqui a cinco anos? Se, por um lado, a missão é o agora, é como a empresa é, é para que a empresa nasceu, a visão é aquilo que você deseja que a sua empresa se torne no futuro. Quem é que você quer ser daqui a cinco anos? Quem é que você quer ser daqui a dez anos? Então, como é que você quer ser reconhecido daqui a cinco ou dez anos? Isso é que é o ponto central para você definir a sua visão empresarial. Com base no que nós conversamos aqui, eu creio que já seja suficiente, você já tenha munição suficiente para esboçar aí uma revisão da sua missão empresarial, uma revisão da sua visão empresarial e, assim, conduzir aí de forma mais assertiva as suas decisões. Por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.